O Minha Senhora, grita-me, Minha Mãe, Teu risco, terei-te integramente toda a voz. Se em prova da minha reforção, Teu corpo, terei-te integramente toda a voz. Se em prova da minha reforção, Teu risco, terei-te integramente toda a voz. O Minha Senhora, grita-me, O Minha Senhora, grita-me, Nossa Senhora, grita-me, Entre as outras flores, Coisa mais com rosa. Entre as outras flores, Coisa mais com rosa. Nossa Senhora do Vitório, Coisa mais com rosa. Coisa mais com rosa.